Dois alertas para as próximas partidas, o primeiro deles é para a gente sim ficar ligado na postura dos nossos jogadores e eu espero estar errado no que eu vou te falar no próximo minuto, mas antes reparem, olha. Na tabela do campeonato do Corinthians até o Cruzeiro, todos têm mais vitórias que o Timão. Primeiro critério de desempate, com exceção do próprio Cruzeiro, que empata nesse quesito com 10 vitórias. Mas o Cruzeiro, vejam só, ele está melhor que o Corinthians no saldo de gols, que é o segundo critério de desempate, e tem um jogo a menos, eles jogam amanhã, segunda-feira, contra o Goiás, fora de casa. A gente já trouxe isso aqui, mas vale reforçar, né? Ou seja, o Corinthians tem apenas três pontos a mais que o primeiro time do Z4, com um jogo a mais. E as nossas próximas partidas serão contra o Vasco, fora de casa, nessa terça-feira em São Januário, Internacional em casa e Curitiba fora. E o primeiro sinal de alerta que eu me referi no início deste vídeo é de que a gente precisa sim ficar ligado na postura do nosso time em campo, principalmente agora, com a troca do nosso presidente, eu espero que eu esteja viajando na maionese. Mas, contra o Bahia, me pegou muito se não teve algo extra a campo para eles entrarem daquele jeito na partida. Na minha visão, também tivemos erros do mano na escalação do time, mas foi, para mim, inaceitável a postura desses jogadores em campo. Estariam eles incomodados com alguma coisa nos bastidores? Ou foi só ruindade mesmo? Estariam eles incomodados com alguma coisa?